Amém. 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 e corremos a cura que é a minha expressão, para o interno de nosso Pai dos Céus, a graça dignamente preciosa que ele recebe para os seus eleitos. Quando o corpo de amor ouvindo, reconhecer em nossa alma sobre o cruz da graça que desabosta de nós, acreditamos que ele vai estar entre os eleitos quando somos apenas igrejados. A parte de nós está nos sentindo, este pensamento é o outro que pode nos pôr a perder, a inventar o Espírito de um que gosta de adotar da justiça divina. Faz com que nossa esperança só venha a repousar a misericórdia do Senhor. Se convivre pela lei de alcançar, ser justificados, pois nossa natureza perversa é por certeza indignante de novo. É o reconhecimento de nossas aulas que mudarei de estar-se adiante do juiz supremo, e não pela exorbação de nossas aulas. Acha-lhe a encontrar sempre, e por mais que ele faça, deve nos terá cerca do inútil que nos dê. Desta Vista Virgem, Espírito Jesus Cristo nos proteja até o seguinte. Amém. Ó Cristo, protegei-nos a minha incêndia, mas que só temos de hoje. Ó Maria, Maria dos Santos, orai por nós. Santos, bendito, desisto, rei dos céus, orai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra e no céu. Eu vou vosso, de cada dia nos daria hoje, perdoar as suas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em renação, mas livrares do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra e no céu. Eu vou vosso, de cada dia nos daria hoje, perdoar as suas doenças, assim como nós perdoamos. A quem nos tenha ofendido, perdoar as suas doenças, e não nos deixeis cair em renação, mas livrares do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra e no céu. como nós perdoar as suas doenças, como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em renação, mas livrares do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, para o seu reino do rosto, bendiga a sua esposa e das mulheres, bendiga o fruto do nosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, do seu reino do rosto, bendiga a sua esposa e das mulheres, bendiga o fruto do nosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, do seu reino do rosto, bendiga a sua esposa e das mulheres, bendiga o fruto do nosso peito, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio adorecente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio adorecente. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio adorecente. Amém. Santo Espírito, rogai por nós. Juntos, e se nos orçam, ação despedida. Eu santo despedido das causas justas e urgentes, socorrei-me a esta hora da avarição que eles esteem, e descei-me de mim, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, que sois o santo do reino, e vós, que sois o santo dos anéis, e vós, que sois o santo dos desesperados, vós, que sois o santo dos calvos, urgentes, protege-me, ajude-me, darei força e guardia, e serenidade, atendê-me ao meu Espírito Santo. Porçamos hoje, nos colocar diante da justiça do Senhor, e apresentamos a Ele, o nosso Espírito Santo. Ajudarei-me a esperar estas horas de vista, protege-me de todos que possam me prejudicar, protege-me a minha família, atendendo o pedido como os disse, demorei a paz e a tranquilidade, serenidade pelo resto da minha vida, e levaria seu nome a todos os que me interesse. Obrigado, Senhor, e servido, para mim, e se deu o pedido. A nossa proteção nos dá no nome do Senhor, e feitos, e céus, e a terra, que o Senhor esteja composto, e manifestará o nome de nós. Eu falarei sobre nós, uma natureza e purificada de todas as formas, e rodarei no coração do Jesus Senhor, e que do Senhor seja o Senhor, um monte de vida e salvação. Oremos, Deus é eterno, do poderoso, que o exército de lá, a fonte da vida e o ensino de modificação. As nossas aulas vão se modificar, e se desce o treino da vida, abençoa-lhe, desta, para que nos proteja, nos renovar em nossa fonte firma, e na vossa graça, a vida que nos livre, e em todos os males. E gostamos, vamos se manter o nosso coração, e esteve a vossa salvação. e ela recorda a água do nosso santo abatido, como um monte de rola para a vida dela, por vez do nosso Senhor. Amém. Pois eu posso, então, tomar essa água, posso aspedir sobre sua casa, posso aspedir sobre cada um dos que estão juntos no Tio, e preparemos-se para amanhã, para o outro dia da manhã. O Senhor Jesus é composto por todos, para adicionar a rei de nós, porém, e a exceção de santo e despedido, abençoa-lhe, Deus do poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém.